E é por isso que no vídeo de hoje você vai ver as notícias mais atualizadas do Free Fire. Começamos o vídeo de hoje falando sobre Copa do Mundo EWC. Vai acontecer dos dias 10 até o dia 14 de julho, agora nesse mês. Dos dias 10, 11 e 12 vão jogar ali 18 equipes e aí desses 3 dias avançam então os 12 para a grande final. E aí no dia 13 eles jogam então o Point Rush, onde vão brigar por alguns pontos. E no dia 14 eles jogam então a grande final. Um tiro bem rápido, um tiro curto, bem semelhante ao formato que o próprio Mundial aconteceu no ano passado. Falando em Copa do Mundo, o equipe que vem se destacando é a equipe da FURIA, que está classificada ali. CS2, Rocket League, EAFC, que é o futebol, Rainbow Six e também está Street Fighter 6, mano. Vão colocar aí 6 lines, 5 modalidades na verdade, na equipe da FURIA. Bizarro, né? E mais uma notícia sobre a EWC, o Amoraz. Vai ser co-string oficial, mano. O Amoraz está crescendo muito nas streams. Coisa boa. Parabéns para ele. Paga. Lúcio, gostou dessa TT? Mano, sabe o que eu gostei? Primeiro, no camp não tem carapina. Não tem como comprar barra na loja. O que mais? TP está mais carinho, então... Né? Isso deixa um jogo mais... Sem muito TP. Ainda tem muito TP. Por mim tirar o TP. E... É isso, mano. Sem muita carapina é bem mais legal de jogar. Mas, tipo, está chegando muita carapina no chão ainda. Onde vai voltar essa pica? De mido? Não vai, mano. Essa nova é paiona, mano. Olha a spread. Tudo ruim, eu. Vem, vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Que isso. Vamo, vamo. Vamo pra onde? Sei lá, está escondido. Caralho. E a galera da tropa Brasil. Free Fire Sports lançava o comunicado. Foi identificado um erro na assinatura paga da trilha da evolução. O patch pouring foi indevidamente incluído como recompensa. Este item é exclusivo de uma parceria especial, mano. E eu vi isso aqui e até pensei, ué, pensei que fosse exclusivo de fato, né? Porém, a galera percebeu e retirou, né? Outra coisa também é que eu tenho ali um banner no jogo com informações incorretas. E a galera pediu pra desconsiderar esse banner na página inicial ali, ó. Não vendemos armas com habilidades ou essas vantagens. É isso. A Julieta, streamer da Los Grandes, também ali está reclamando sobre um perfil chamado Sofia Buquerque. Que vende contas, né? E ela já denunciou, mas nada aconteceu. Usou na imagem dela. Se está dando golpe, sei lá, né? Só prejudica. Então fica atento. No futebol, a gente montou um timezinho amador de futsete. A gente cobriu o campeonato de várzea, que tinha a galera da nossa comunidade ali jogando também. Influenciador da Laude jogando. Então começamos a entrar no futebol de um jeito um pouco não tradicional. E isso foi dando certo. Pelas beiradas, né? Pelas beiradas. Chegou um momento que a gente olhou e falou assim, tá, o que seria o auge de ter na Laude hoje? Olhando pra quem está trabalhando hoje, que é geração Z, cultura jovem, game, mas futebol. Alguém que tem esse perfil e é o maior ícone, o maior referência hoje do Brasil, que se a gente pudesse chegar e escrever uma lista, quem estaria no topo da lista. Aí a gente colocou o Vini Júnior. Na nossa lista era o Vini Júnior. Naquela época já? Isso era dois anos atrás. Ah, dois anos atrás. Se fosse um pouco mais anterior, seria o Neymar. Exatamente. Já é o Neymar. E o Neymar tem uma relação com a Fúria, que é um time da Main de Games. Então o Neymar nem estaria na nossa lista considerado por causa disso. Com certeza é o Vini Júnior, então. Então o Vini Júnior. É mais recente. E aí quando a gente entrou em contato com os caras, foi muito da hora, porque eles são inteirados do cenário de games. E eles falaram, velho, vamos trocar ideia. A gente quer trocar ideia, a gente quer conhecer. A gente gosta da Laud, a gente conhece o trabalho. E aí geral abraçou a ideia e deu tudo certo. Tipo, foi o melhor dos cenários possível. O cara entrou lá de sócio. E aí a gente furou realmente a bolha quando saiu o anúncio. Cara, o primeiro jogo que ele estava contundido ali em dezembro, no real. Chat, ó, vou ensinar pra vocês X-treino, tá? Se vocês querem jogar X-treino, pois eu quero me destacar, parará, parará, parará. Mano, pega uma posição que você vai poder ruxar. Por exemplo, a gente tem central saindo. Você sabe que central vai sair e vai marcar. Então o que você faz? Você marca central. Pô, tô jogando Marble, você marca cross. Tá ligado? Porque aí você troca um 4x4 isolado, mano. Aí você já sai o quê? Já sai com 4 kills. Aí beleza. Você matou, vamos dizer que você é Maible, você matou cross. Tá ligado? Aí você já tem 4 kills. Aí você volta, você volta e mata alguém em Marble. Tu já fica com 8 kills, tá ligado? Então, tipo, como é que você se destaca, né, mano? Sei lá, minha concepção. Splash sumiu? Mano, os caras, Splash, o Jones, os caras só querem viver de tigrinho, filho. E além disso, o Tropa, o Folha, né, tá lá na KZTV. Ele que já foi narrador da própria LBFF e agora tá no futebol, né, mano? O cara é muito bom, dos melhores, na verdade. E tá lá no topo. Coisa boa. Tá pra coro naquele campeonatozinho de cria? Gratuito e também pago 100% conficável. Link no primeiro comentário fixado. Campeonatos.b radioativo lá no IG. A win-tropa semifinal, tudo ou nada, né? Estão aí jogando essas equipes, tanto do grupo da semifinal 1, que são 12 equipes, da semifinal 2 também, 12 equipes. E aí avança pra grande final no canal do Kaique Brown. Pega então as agendas, as equipes estão publicadas nas redes sociais quando elas vão jogar, tá? E a equipe do Flamengo pausa, tira um print. A equipe da Lois também, o portal da Lois também montou. A agenda da equipe e também da Antissocial. A página Infos da Antissocial também publicou. Então tira um print aí. Vale ressaltar também a XLD. É isso. Você sabe quando ali dá uma volta? Não posso falar, família. Tive uma reunião hoje sobre não posso falar. Não me comprometam, pelo amor de Deus. Bom, na verdade, não. Não é o que eu falo, pessoal. A gente perdeu o campeonato e outras quedas, sabe? A gente zerou outras quedas que não poderíamos ter zerado. Principalmente no escalar raro, que a gente correu pra Lois em um posto de comando, sabe? E foram muitas quedas, sabe? Um com a fazenda, com o todo do campeonato, entendeu? Tanto que na fazenda vinha, eu montei outras estratégias, sabe? Tava pé definido. Na verdade, o primeiro, o segundo, o final inteiro, a gente montrou pra definir uma estratégia pra todas as quedas, sabe? Pelo menos as duas últimas. As duas últimas foi a proibida, entendeu? Então, pra lá de universidade, eu coloco. Na verdade, eu ganho o contrário. A gente tava fazendo isso, só que a gente tava perdendo o timing, tava perdendo o loot. Tava perdendo o tempo de rotação, sabe? Perdendo moeda. A gente ia na calma, morria e a gente não matava ninguém, às vezes, tá ligado? A gente pedia muito tempo de rotação. O que aconteceu com outros times só rodando caixa, gastando só moeda com outros sustentários, sabe? Nossa, a gente mudou isso, entendeu? Agora, a gente tá focando muito mais na questão de otear, pegar plinco, se armar, sabe? Qual que é o sentido disso? Um dos maiores jogadores do Free Fire, o cara, tipo, não querer jogar uma final, velho. O time dele disputando o título ainda, mano, do primeiro dia, tá ligado? Mano, você que tem o T9, chamou ele pro aniversário. Cara, não existe uma coisa dessa, mano. Ele foi pro put. Só meteu o foda, se já era. Ei, amoroso, a XLD perdeu o quê? A XLD perdeu a Esmeralda porque o Choques não finalizou o Gil. Não, eles iam perder de qualquer jeito. Ali, mesmo se a XLD desce bui ali, eles não ganhavam, não, tipo, pela quantidade de pontos. Mas ali, eu acho que eles ganhariam porque, pela mental, né, mano? O cara, pô, ia ganhar confiança, ia jogar se escondendo. Coré, bora pegar 500 likes, tropa. Mano, querendo ou não, tropa, nós acompanhando os treinos do fluxo de novo, a gente consegue ver que os moleques tá focado, né, mano? A gente consegue, sei lá, acompanhar, ver os erros no treino, dar nossa visão de fora. O complexo é um cara que aceita muita crítica, tá ligado? Desde que seja crítica construtiva. O complexo é muito aberto em relação a isso, mano. E eu acho isso brabo do complexo. Aí a gente consegue ver, aí a gente dá uma feedback pra ele, nós aqui. Acaba que cria até um relacionamento do complexo com a torcida, né, não, tropa? Moreno aposentou, mano. Moreno tava jogando na fusão, agora não sei onde ele tá, não, mano. É, pô, aí o GBzinho defendendo a rapazinha do fluxo. Mas é isso mesmo. Ô, na moral, o que eu achei mais maluco, assim, da história, eu acho que de todos os protestos que a torcida do fluxo já fez em relação ao jogador, acho que a mais maluca foi essa recente do terror, mano. Como é que os caras, mano, como que os caras ficavam pedindo saída do terror, sendo que o terror era o jogador que mais tava fazendo, que mais tava matando nas competições que tava jogando, tá ligado? Sei lá, mano, os caras pegam pra, tipo, crucificar um jogador e pronto, e já era. E o foda que o jogador que vocês estavam crucificando não fazia nem sentido. Se você olha a base de estatística, não faz sentido crucificar aquele jogador especificamente. É que aí não é nem sobre o terror, é sobre com quem ele joga, tá ligado? Entendi. O cara pega, o time tá em má fase, correto? Certo. Alguém vai ter que pagar o fato, correto? Certo. Independente do desempenho, quem vai pagar o fato? O GOAT pra muito ser o maior da história, Mito pra muito mais inteligente da história é o terror, tá ligado? É, porque, tipo assim, já pegaram muito no pé do JV, agora não pode mais, né? Tem que ser um cara de cada vez. Eles tão pegando o do JV também, né, que tão pegando o campeão pra contratar o Lúcio lá. O Serol reajuste lá, não viu não? Ih, viu, o Serol falou que se joga, se contrata, chega no fluxo, fica ruim. Como é que eu posso dizer, mano? Não é que são os seus queridinhos, mas tem jogadores chaves na equipe da PEN, que, tipo assim, durante um tempo na equipe da Faz o PEN foi o Guizinho, tá ligado? Não saía de lá nem que a porra. Tipo, ficou lá mais de três anos esse pau, Guizinho. Aí, depois da chegada do Lúcio, mano, meio que se tornou Lúcio. Então, saía, vinha, entrava, saía jogador, mas o Lúcio era um jogador que não se mexia. Tipo, e ele, aparentemente, ele é o pilar dessa equipe. Então, se sai o Lúcio, eles vão ter que meio que reformular a porra toda, mano. Eu não sei se eles vão abrir mão de uma forma tranquila, assim, do Lúcio. Fica aí, então, com o pré-jogo da Liga Doutrina, Liga do Samucão. Salve, amoroso. Salve. O Ghost joga a gagota, ou vai ser o cavalo mesmo? Mano, eu não sei não, tá ligado? O meu parceiro, valeu pelo cincão aí. Mano, provavelmente se o Mano Max tá treinando, é o Mano Max que joga. Mas eu não sei não. Se é o Ghost, é o Mano Max que joga hoje. Só na hora, pra nós saber mesmo. Eu juro que eu não sei. Eu tô aqui desde que começou o treino, eu tô aqui. Eu entrei na sala e abri live, tá ligado? Eu entrei na cala lá só naquela hora. Grupo Afluxo, Civis, Crows, Antissocial, F99, B4, XLD, Arena, BJ, V da Comunidade, Naguará, K9, Faz o P, Fla. Hoje já começa fogo, hein? Já começa quentinho, hein, campeonato? Bom, né? Boa. Bom demais. E aí, o que vocês acharam desse logo aqui? Ficou legal, né? Isso ia acontecer. Tranquilo. Final dia 19 e 20. Fechou? Todos esses dias, às 16 horas sempre. E aí, Kiwi, como é que você tá? Tem uma resposta exata. Parece que foi conflito de agenda. Né? Eu conversei com a Stormy. E tá de boa, galera. Não deu agenda, não deu certo. E o campeonato vai rolar do mesmo jeito. Tá bom? Não foi uma... Não foi proporcional nosso, nem deles também. Então tá tudo bem. Tá bom? Não tem briga, não tem nada. Tá, galera? Fiquei. Com a equipe da Arena BJ, tem que tomar cuidado porque tem um gás chegando. Rapaz, mentiu. Tá tirando, foi pro chão. Pode ser eliminado. Se cair é fluxo emulador. Um abraço pra eles. Top 4. Não teve jeito. A Arena BJ vai doutrinando. Olha esses mobile, que coisa mais linda. Derrubar primeiro. E Flá Medellin, que pede sacola. Batata e o Alpitão ali. Frente Gil, frente Shawan. Não é nada fácil a missão. Complicada. Gil Moedas numa fase espetacular. O Batata elimina o Shawan. O Gil tá sozinho. Vira o contra-u. Foi pra cima. E o abraço! Gil Moedas cai pro Batata. Vem a B4. A B4, meus amigos. Magrinho. Com seis abates. Não bate zoom. Pra fechar essa primeira queda. Pra dar aquela doutrinada. Batata você que lute. Quem leva? Melhor sim, sim, sim. Tiro pra todo quanto é uma lenda. Lenda lendária. E caiu. Um abraço agora sim. Fica com a galera da B4. Eu escutei tu falar de próxima Liga de Stiles. É, daqui a pouco já vai entrar em pauta, né? Nós e Manuel. Manuel! Vamos ver o que ele vai aprontar. Porque tem jogo, tem doutrinação. E vamos com o Antissocial. Rapaz, Fields de boa. Vai ter trocação na Liga da Maldade. E é na Guaraco. Também 4 vai estourando. Também tá estourando. XLD Fluxo, K9 e Antissocial. Olha esse mini mapa, meu irmão. Samuel Kidofu. Top 9 pra eles. Enquanto isso, Taquito. Zolado deita um. Deita o segundo. Alô, Taquito. Que coisa linda, meu camarada. Se levar o clutch. Era um 3x1. Expontou o Schmidt. Tem que se rilar. Que situação, hein? Vou cebar. Vai jogando demais. Se chega a eliminar. É só outro. O Taquito. O Taquito chegou. O suporte chegou. Mais um. Vai, Taquito! Chão. O Doc mandando aquele dano cabuloso. O JV agora confirmando a eliminação. Mas o Zeus. Já traz ele de volta. O Mito deita mais um. Tem jogador. É isso mesmo. Tem jogador da Civis aqui. Tava perdidinho. Engatou o segundo time do fluxo. Mano, Max. Bota na cara do Doc. Cai. O Lucian confirmou a bate. Vem no 3x2. Vantagem total. Dá faz o P. Quem que tá... Lucian tomou o primeiro dano. O Mito deita mais um. Tá jogando bem demais, Mitinho. Pode brilhar. Confirma a bate pra cima do F9. O Mitinho chegou do lado. O Terror faz o primeiro dano. Tem que confirmar. Esse nó do contra-lado. Espotou de longe. Vai Terror. Deitou todo mundo. Ouzou. 24 abates. A Civis foi só elogiar. Caindo por um. Mano, o Max já pega um bom posicionamento pra dar aquela roubadinha. Garante mais uma bate pro fluxo. Enquanto isso, o Steach vai no corre-corre. Cai de novo. Eita, fluxo! Que coisa louca! Foi na conta! Luxo conviteu a Bats. Tá ali do lado o Terror. Será que consegue comprar? Não tem dinheiro, não. Quem tem é o S9. Bota S9 de um lado. Pokébola do outro. O Lucian já tá marotinho. O Lucian pode fazer um flanco bom aqui, hein? Acerta o Terror. Funciona demais. Lucian da mini vejada. Confirma a bate pra cima dele. Só sobrou o Tenor, mas o Lucian não deixa. Enfim, alguém freia o time do fluxo. Absurdamente bem. Amassando. É um contra um. Mitinho contra Foster. É o MVP dessa fase. Um abraço, Mitinho! O Foster bota na cara. São 15 a mais pra XLD. Não tem o que fazer. Ou ETP ou... Não tem milagre. Olha lá. Fizeram um paredão ali. Deisel foi pro chão. Vai dar a bate de graça. Um abraço! No final das contas, a própria tabela geral tá lá. Mito, 41 abates. E Lucian, 32. Mitinho e o fluxo como todo, né? Quebrou demais ontem. JV, Terror e Mano Max também aparecem ali nesse top ranking MVP. Assim ficou a tabela geral. O fluxo pontuou 332. E o segundo colocado, bem abaixo ali de 200, né? 189. Depois a F99, 156. Flamengo, 143, né? O fluxo jogou muito bem na estreia aí da Liga Doutrina. O complexo agradeceu, né? A torcida pelo apoio. Assim ficaram então os números do fluxo. Mito com 41, Terror 30. Mano Max, 23. JV, 31. Depois a equipe do Fla. Gil e Pepão ali, 18 e 21. Já o Sacola, 7. O Dante, 5. E o Shawan, 3. Já a da equipe da Fazer, o Pê. O Six fez 11. O Fubuk, 12. O Luci fez 32. Já, mano. O Luci é muito bom. Não tem jeito. O Greg matou 10. Ah, conseguia. Dropa. É, mano. Você matou só 21 hoje. Meu time jogou muito. Acho bonito. Você matou só 21. Meu time jogou demais. Mas tu acha 21 kills pouca, cara? Acho. Seu time tinha ajudado bem, matava uns 50. Ou é 4 kills partida, cara. Valeu. É 4 kills partida. Não, não. Não tá mal. Eu mereço mais. Não, porque seu time é pouco. Eu sei. Ah, que perdeu seu time, cara. Bom, o que tá tendo esses campos tudo? Antes da final da NFA, né? Então, tipo, ótimo, né? Dá pra vir... Dá pra porrar. Um mar de boa o que tá errando. Dá mais que não vai treinar ainda. No box aqui, a gente tá de boa, eu acho. Tomara. Se Deus quiser. Mano, eu queria deixar o match bar de... Sei lá, o match bar passar a cabo. Eu acho, sei lá. Eu tô... Acho que é boa. Mas, sei lá. Vamos jogar essa final aí. Vamos ver. Mac, o fluxo e voa a quebra? Mano. Tomara que ele continue em Foge, velho. É muito ruim pros dois times. Quebra. E eles foram bem em Foge. Eles deram um buio empolgatório. Mas eles vão... Sei lá. Continuar. Eu achei que eles tem ido... Ida e... Caralho. Eu achei que eles não tinham vindo quebra. Que eles foram pegar... Tipo, como ela já tá jogando. Achei que eles iam pegar a Ida, né? No Icamp. Mas querendo Foge, então eu achei que eles mudaram de carro já pra Foge. Um lança já. Ó. Botando em tudo. Luzo no aberto já, tudo no aberto. Atinou a pé aqui, Jota. Aqui eu não me tornei. Boa, mano. Tropinha, aqui eu falei. Mano, não vou tacar lança nesse cara. Porque eu tenho muita e ele tem pouca. Parei de tacar lança nele pro Xeme News. 50, 100, 100, 100. Um tiro, um tiro. 200, boa. 500 capa nele. Básico. Fui salvar terror. Vou derrubar, vou derrubar, vou derrubar da direita. Vou derrubar da direita. Derrubar, derrubar da direita. Oi, alguém bateu na porta? Comra aqui, comra aqui. Vou entrar na porta. Tem um, tem um. Tem um, tem um. Vou botar outro. Vou ruxar, vou ruxar. Faz aí, faz aí. Acabou, acabou, acabou. Mano, aqui o terror quebrou pra caralho. Porque ele pegou suporte lá nesse Fui Esquerdão, ó. E aí jogou pra visão dele, ó. Faz a bomba nessa boca aí. Vou fazer a boa, faz a boa. É três, é três, é três aí. Deu bem a unjada, vou já. Só a mão na direita, só a mata aqui, só a mata aqui. Como é que toma? Aí ficou eu e o versus três. Só que só. Três, três, três. Três, três, três. Três, trinta, mito. Três, trinta, não colado, mito. Tenta ganhar dele, porque eu estou aí. Eu vou te jogar, ó. Cinquenta e dois, ele. Tenta ganhar dele, mito, logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem seis, 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 no suporte. Jovem, 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 jovem. Certo, calma aí, calma. Vou relar mais. Mech, 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 relax. Não ia deixar... Ontem também os torcedores foram na live do Ghost, após o fim do campeonato, né? Fim da primeira rodada, e perguntaram, tu vai sair, Ghost vai sair do fluxo, porque você não jogou? O Ghost tropa não respondeu. O torcedor, então, questionava também, se o bagulho do Ghost tá F, tá com a mesma P de antes, e pra faz o P. Na final, não vai sem ele. Nem adianta se iludir, classificatória. E aí, eu pergunto a você, o que é que aconteceu que o Ghost não jogou novamente, né, tropa? É isso. E aí, lelezinha? Tô de gravadeiro, Gabriel. Vai ter que tu play? Acho que sim. Mano, é mentira, o Jota não vai sair, não, mano. Eu, vocês não pensam em trazer CPT, não? Ou já descartou essa ideia? Não, não tá descartada, não. Só isso que eu tava falando. Sabitar, né, pai? Sabitar, né? Sabitar, né? Sabitar o complexo dos blocos, pelo amor de Deus. Mas se você trazer Sabitar, tchau, PDA, pô. Não, não sei, velho, não sei. Não, qualquer jogador, CPT, não exclui nenhum dos moleques da line de hoje. Não, mas daí no time titular. Me tira uma dúvida, não existe a probabilidade de recuperar o complexo da mão do fluxo. Nicolás? Pô, mano. O próprio complexo, ele já cansou do competitivo, no geral, de jogar, entendeu? Ele quer, tipo assim, na época, ele quis virar cult mesmo, entendeu? Mano, ele falava isso, eu era DM dele. Ele falava isso desde 2022. Tipo, o auge da dólar, fazer live na Twitch e abrir a live de madrugada e falar Pô, meu sonho é virar cult, pá, não sei o que, não sei o que. Porque é para jogar. Desde aquela época. Então, é, aí vem do caralho, tem que respeitar o tempo dele, ele pode ter cansado mesmo e querer virar cult um pouco, sair um pouco dessa adrenalina de ter que jogar, de ter que ser o cara. Pode ser, pode ser, respeita. O moleque, ele é bom cult, tipo assim, ele entendia muito do jogo. Não sei como tá agora no esquema, mas ele entende muito do jogo. Não entendo, mas ficava o sangue. O moleque não pode falar que ele não era profissional, ele era muito profissional, de tipo assim. Ficava o sangue mesmo doente. Ele podia estar fodido, mas ele não abria mão de jogar. Tá ligado, ele se sentia muito na responsabilidade de ter que jogar, porque ele era o CPT, entendeu? Mas, eu... Consegue... A gente consegue trampa melhor. Mano, eu vou pedir até perdão para vocês, mano. No Twitter. Nossa, se ele for para a Ruxa, coitado, ele vai ter que aguentar o Lucas Rafael, mano. Nossa, tem o Dodd que a gente tem que aguentar o Lucas Rafael para por reto. A vez de coach, o time vai ser Tio Nine, Ed, Babu e Leozinho. Pô, time forte, mano. O tio de suporte mete o Leozinho de terceiro homem, fi. Ed, Babu e Ruxano. Time forte, mano. E aí, o que vocês acham desse time aí, tropa? Forte? Com a AVG e tropa? Forte? Com a AVG treinando? Esse time, aparentemente, não tem CPT, mas tipo, a AVG para sacar o de fora, né, tropa? Sabe isso aí da JF? Não tô, saiba. Acho que ele tava. Xtreino começou quanto tempo, mano? Ô, Lúcio, também o time da Ruxa vai ser Babu, Ed, Leozinho e Tio Nine. Será que o time tá forte? Acho que tá. Pois é, tropa. Além disso, a equipe da Rux publicou. Bom dia. Alguém tem o contato de um bom churrasqueiro? Fala isso que sua lenda prazinho vem aí. Não. Prazinho pode testar em outros times, tropa. Mas ele não tem uma característica, assim, que a Lúcio custe, tá? Tanto a Lúcio quanto eu, entendeu? E o soldado também publicou que tá FA para os próximos campeonatos. Ele que era o antigo coach da Rux. E é isso. Tá aparecendo, então, os vídeos recomendados dos dois lados da tela. Você pode escolher o que assistir. Eu recomendo. Inclusive, você pode se inscrever no canal nesse botão do meio. Valeu quem acompanhou e até amanhã. Te vejo lá, hein?